Música Mas pra quem crer, até o impossível, possível será Basta crer, que a dor quer ser a unidade Basta crer, que o impossível, possível será Basta crer, que Deus está o seu trage Na vida em pé, até os homens se transformarão E ser uma mulher, sobre a dívida, eu vou adquirir A multidão, até Jesus, ela chegou Do corpo, mestre, que de repente foi curada Na vida em pé, basta o homem que deseja errar Basta ver, que acontecerá o mais Basta ver, que o possível, o possível chegar Basta ver, que Deus fará o seu nome Na vida em pé, até os homens se transformarão Se você crer, o teu milagre acontecerá Se você crer, hoje na vez, eu vou agirar Deus vai lutar, a meu favor, o teu milagre A multidão, até os homens se transformarão Basta ver, que o possível, o possível chegar Basta ver, que Deus fará o seu nome Basta ver, que o possível, o possível chegar Basta ver, que Deus fará o seu nome Basta ver, que o possível, o possível chegar Basta ver, que o possível chegar A multidão, até os homens se transformarão É isso aí, até os homens de cima, eu sou o pai.